Salve galera do Câmera Velha! Beleza, tamo aqui pra mais um vídeo e hoje eu vou fazer o review dessa câmera aqui ó Olympus 35 SP Na minha opinião, a melhor Handfinder, pelo menos que eu tenho É mesmo porque eu também não tenho uma Leica, né? Mas essa câmera já foi muito comparada com a Leica Muitas pessoas dizem que a tela é até melhor que a Leica, enfim Essa câmera foi produzida no Japão dos anos de 1969 até 1976 E o grande diferencial dela para a época era o modo duplo de medição da luz Ela normalmente trabalha com o modo de medição center weighting É o que a gente chama aqui no Brasil daquele modo de ponderado central de medição da luz E também traz um outro modo de medição que é o modo spot, aquele modo de pontual Só aquele pontinho central do seu enquadramento é o que ela vai levar em conta na hora de fazer a leitura da luz Como eu disse, é a minha câmera preferida Porque a qualidade ótica dessa lente, que é uma Zuiko 42mm, abertura 1.7 É excepcional Muito, muito, muito boa mesmo Com todas as vantagens e desvantagens de uma Handfinder, né? Como eu já disse em outros reviews de Handfinder aqui Eu gosto muito de fotografar com essas câmeras na rua Porque ela dá uma agilidade maior Porque todos os comandos são na objetiva O foco bem curtinho, ó Outra coisa, eu faço o foco através do telêmetro dela Eu faço o foco dessa maneira aqui, ó Então é muito rápido, muito fácil focar com ela Eu vou fazer o review dela, mostrar cada particularidade dela Espero que vocês gostem É uma câmera que eu super recomendo Se você encontrar alguma por aí dando sopa, vale muito a pena Mesmo porque é uma câmera super versátil que vai te atender em várias situações A única coisa que ela não consegue fazer é um foco muito próximo Então se você gosta de fotografar detalhes Ela não vai te atender muito bem quanto a isso Porque a distância mínima de foco dela é 85cm Mas como eu já disse em outros reviews aqui Isso aqui é uma particularidade da maioria das Handfinders Então bora lá, review Olympus 35 SP Bom pessoal, tá aqui a nossa Olympus 35 SP Vamos dar aquela olhada geral nela, né? A parte frontal Uma lateral Parte traseira A outra lateral Parte superior E parte inferior A maioria dos comandos dessa câmera Tá aqui nessa parte frontal aqui da objetiva Então aqui, ó Eu já começo mostrando esse anel aqui Que é o anel de controle da velocidade do obturador Logo atrás eu tenho o anel do controle da abertura do diafragma E logo atrás eu tenho o anel do ajuste do foco Aqui eu tenho uma alavanquinha Que é o self timer Tá? A velocidade dela vai de bulb até 500 O diafragma 1.7 até 16 Quando você trabalha no modo manual Porém quando você trabalha com ela em modo automático A abertura do diafragma pode ser fechado até 22 Ok? Então tá Falando aqui dessa janelinha que tem aqui próximo Eu não sei se tá dando pra enxergar direito aqui Essa parte ela é muito importante quando você fala em relação à fotometria da câmera Porque é o seguinte Como que eu fotometro nessa câmera Eu já vou mostrar aqui então a parte traseira Aqui eu tenho o viewfinder Ok? E dentro do viewfinder eu tenho o enquadramento O telemetro, né? Que inclusive dá até pra enxergar aqui, ó O pontinho amarelinho do telemetro E logo ali em cima Eu vou mostrar depois com mais detalhes Eu tenho uma escala em EVs Essa escala em EVs que eu tenho aqui Que é uma reguinha que vai do número 3 até o número 17 Enfim Quando eu aponto a minha câmera pra cena que eu quero fotografar O ponteiro marca um daqueles números Por exemplo, se eu for fotografar uma cena Onde o meu ponteiro ali dentro tá marcando o número 12 Eu tenho que usar qualquer combinação de obturador e diafragma Que mostre nessa janelinha também o número 12 Então por exemplo, eu vou usar aqui 125, 5.6 Olha lá, tá dando o número 12 Eu posso usar 250 e 4.0 Tá dando o número 12 Eu posso usar 500 e 2.8 Continua no número 12 Ou então eu posso 16 de diafragma E 15 de velocidade Que também vai dar o número 12 Outra particularidade dessa câmera É que ela te dá a oportunidade de trabalhar Num modo 100% automático, né? Então se você ajustar aqui, ó Quando aparece na janelinha lá dos EVs Aparece a letra A Batendo com essa daqui Você está trabalhando com ela no modo 100% automático Você só corre o filme, dispara e ela vai fazer toda a fotometria Lembrando que essa marcação do ponteiro Ela varia de acordo com o ISO que você ajusta aqui nessa lateral Nessa lateral aqui, ó Eu tenho o ajuste do ISO do filme, tá? Nesse disco E já tenho aqui atrás também Onde eu abro a tampa traseira da câmera O grande diferencial dessa Handfinder para outras câmeras É que ela tem esse modo de leitura central, tá? Esse botãozinho aqui é Spot Então esse botãozinho Quando eu aperto ele Eu tenho uma mudança No modo da leitura da luz Lá naquela escala minha Então quando eu aperto aqui É bem provável que você veja Aquele ponteirinho dando alguma alteração ali Dando uma outra fotometria para você Ok? Então basicamente é isso que eu tenho aqui Na parte da frente da câmera Além dessa entrada aqui Do cabo PC para flash Vamos voltar aqui para trás Não tem mais nada aqui Na parte superior eu tenho A alavanca que rebobina o filme Uma sapata para flash com hot shoe Então ela tem contato aqui Ela dispara direto O disparador e a alavanca de arma obturador E correr o filme Nesse lado aqui a gente não tem nada Na parte inferior Nós temos o botão que libera A engrenagem para rebobinar o filme Rosca para o tripé E o compartimento de bateria Que eu vou abrir agora E mostrar qual bateria Que eu estou usando nessa câmera aqui Essa bateria aqui É um modelo 625A De 1,5V Ela é uma bateria um pouco mais parruda Mais gordinha Quando comparada com aquelas mais Também de 1,5V As LR44 Nunca eu fiz nenhuma adaptação Para tentar usar outra bateria Nessa câmera aqui Mas eu acho que deve dar certo sim Então como eu disse Essa câmera aqui é um espetáculo Principalmente pela qualidade Dessa lente Zuiko 42mm 1.7 Ela tem 7 elementos Em 5 grupos E é responsável por uma das mais nítidas Lentes que a Olympus já tem Inclusive essa lente aqui Algumas pessoas dizem que ela é mais nítida Tem mais qualidade do que a Leica O que eu acho difícil Ela pode ser comparada Ela pode ser até Tanto quanto Mas Enfim É uma câmera que Eu gosto muito 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 Mesmo Esse foi o vídeo de hoje pessoal Espero que vocês tenham gostado Já fazia tempo que eu queria fazer Esse review aqui Porque essa É minha rangefinder preferida Estou deixando aqui as minhas redes sociais Para você entrar em contato E também os nossos grupos No Whatsapp e no Facebook Estão aqui na descrição Tem vídeo novo toda quinta-feira Então se inscreve no canal E ativa as notificações Porque o Youtube nem sempre avisa Quando tem vídeo novo aqui no canal Beleza? Um grande abraço E até o próximo vídeo I got an icon camera I love to take a photograph Say I'm up on tape I'm going to throw my way I got an icon camera I love to take a photograph Say I'm up on tape I'm going to throw my way 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 I'm going to throw my way